Fui eu Fui eu que fiz tudo até agora Esse aqui tá reconhecendo esse colar? Tá? Eu disse Eu não faço a menor ideia de onde a gente pode esconder esse negócio Cadê a máscara? Eu não sei de máscara Veio um estranho aqui, começou até com os papos assim Mas eu não sei de nada Está trancado Alguns dias se passaram Depois que Naldinho e seus amigos Descobriram quem era o atual Zap Que estava atormentando ele durante todo esse ano O antigo Zap se voltou contra o Zap atual Exigindo a máscara amaldiçoada Logo após isso, o hater Ou melhor, o Zap atual Não teve escolha E pediu ajuda para o Naldinho Para proteger a máscara Desde então Naldinho e o antigo Zap Não se encontraram Até Agora Rinaldo, Rinaldo, Rinaldo 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 Acorda Acorda, mano Acorda Rinaldo, Rinaldo Sem trollagem, sem trollagem Rinaldo, não é trollagem Acorda, mano Você não vai acreditar em quem está ali na porta agora Rinaldo Que você fez pra gente É Mas eu não posso negar que o fato do Rinaldo O Rinaldo O Rinaldo O Rinaldo O Rinaldo Ela está na vista de vocês Eu acredito que sim Por que você quer saber onde está a máscara, hein? Por segurança Segurança Você está vendo? Eu levo onde? A máscara está Você não vai levar ele lá, não? Você está doido? Mas não faz sentido Ele entregou a máscara Para a gente poder criar ela de volta Rinaldo, Rinaldo Eu te mostro onde está Eu realmente guardei ela no lugar mais seguro que eu podia guardar Ó Eu falei com você que a máscara está em segurança Esse aqui é o quarto de hóspedes Ninguém vem aqui Inclusive É o quê? Eu tinha colocado a mala no guarda-roupa Por que ela está na cama? Ah, já pegaram, mano Rinaldo, Rinaldo, não Não, está trancado Está trancado? Está trancado Mas eu coloquei ela ali E ninguém entra nesse quarto Bom Como eu pensei Nem aqui é seguro Se o monstro passou por aqui Ele já deve saber que a máscara está com você E ele deve estar se preparando para vir buscar A gente vai ter que pôr o meu plano em prática Não Se alguém revirou aqui Pode ter sido a minha mãe Pode ter sido a minha mãe Ela viu a mala estava no lugar errado Eu pego aqui, guardo aqui E pronto Mas tem coisa dela A máscara está dentro Está tudo seguro Ei, ei Isso não é o mais importante agora A gente tem que focar no que importa O monstro está vindo E a gente tem que atrair ele para uma armadilha Senão ele vai pegar a máscara E aí ninguém sabe o que ele vai ser capaz de fazer Tá bom Eu não gostei disso não Vamos escutar o dono desse cara Mas aqui Ele aparece justo quando a mala estava aqui na cama Você não acha que isso tem a ver não? Mano, escuta Eu não confio no escaneiro, é um hate Ele vivia xingando todos os meus Ele fica humano atormentando a nariz Então eu não confio A gente tem outra escolha Dentro da sua casa Dentro da sua casa Aí a mala aparece aqui O que você acha que eu vou fazer? Eu ainda posso ouvir vocês Não, estamos discutindo Pokémon Se eu tirar a máscara daqui Quem se ferra sou eu O monstro vai vir atrás de mim E aí eu não vou ter segurança nenhuma Eu não teria por que tirar a máscara daqui Eu preciso que vocês confiem em mim E eu sou o meu plano É a única forma da gente vencer ele Vamos então sair daqui Para não atrair tantos olhares para cá E vamos escutar o plano desse cara Vamos ver o que ele tem para falar Eu confio demais nele Oh my god Olha, ô Gustavo Não é querendo ser grosso Porque eu acho que o mal não se trata com o outro mal Mas isso está tudo muito estranho Fala seu plano rápido Que eu quero resolver isso logo Pode sentar aqui e fala logo E eu quero escutar também Você está confiando demais Eu só quero escutar, Lucas Só tem uma coisa Que o Zap gostaria de pôr as mãos mais do que a máscara O próprio Reinaldinho Não Nem pensar que a gente vai entregar o Reinaldo no lugar da máscara Eu prefiro entregar a máscara do que me entregar Não, não, isso não vai rolar não Calma O Zap é muito astuto Ele está atento a todo momento Não tem como enganar ele normalmente A única coisa que a gente pode usar contra ele É a sua própria cobiça Ele só vai baixar a guarda Quando ele tiver o Reinaldinho nas mãos dele Você está querendo então Me oferecer Para o Zap Que no caso quer tomar o meu lugar aqui nessa dimensão Me colocando de isca Fingindo que eu vou estar preso Para na hora H A gente atacar Sabe o que está parecendo? Que ele está querendo Se livrar do problema É isso que está parecendo Ele não está se importando com a gente Está se importando com ele ficar fora dessa E no final ele vai extrair E vai dar tudo errado Eu não acho uma boa ideia não Eu sinto muito Eu não acho uma boa ideia Eu acho que Deve haver outras formas De a gente resolver esse problema Sem ter que entregar a vida do Reinaldinho em troca Eu acho que a minha vida vale mais que a máscara Mais que ela seja mágica É, passar bem, tchau O problema É que nada mais daria certo Eu já pensei muito nisso Fui eu quem trouxe o Zap Ele só vai acreditar em mim Ele só vai acreditar nos meus erros Na minha, na minha inveja Sou o único que ele vai escutar Então precisa ser eu E precisa ser o Reinaldinho Eu posso me arrepender disso depois, mas... Você vai se arrepender, eu tenho certeza Vai Continua com a ideia do plano Você vai me prender como? O que você pensa em fazer? Como eu disse antes O Zap só vai aparecer se for eu que chamar ele Então a gente vai te prender com isso aqui Mas relaxa Não vai estar fechado de verdade Você só vai aparecer preso Pra ele achar que você não é ameaça E aí Vai estar nas suas mãos Pra pegar o Zap E acabar com isso Mas... E se você perde uma chave dessa? Cara, não Eu acho que a gente fala o seguinte Eu acho que A gente vai até o local Onde eu vou se arisco Então E todo mundo fica escondido Num canto Em um arbusto Em uma árvore Em uma moita É, pra eles desfegar E você sumir, né? Não Ah, legal Pra na hora H Todos nós Pularmos em direção ao Zap Vamos tentar então, né? Então... É... Vamos lá Aonde que é o lugar Que você pensa em Chamar o Zap? Só venham comigo Vai tudo ser esclarecido na hora Ai, meu Deus do céu Vocês ficam bem escondidos lá Eu vou ficar de olho Não vou perder isso por nada Rinaldin e seus amigos Acabaram aceitando A ideia do Gustavo Ninguém sabia de fato Quais eram as intenções dele Com este plano Tudo estava pronto E parecia não ter nada Pra dar errado Você pode ficar tranquilo Não tá preso de verdade Você tem certeza que não tá preso? Na hora H você vai se soltar E aí você pega ele Não, mas tá... Tá apertado Tá duro Eu não consigo... Você tem certeza que tá... Ele precisa acreditar Que você tá imobilizado Mas tá solto mesmo, né? Tá solto Pode relaxar Tá Ok Ele tá vindo Se acontecer alguma coisa Eu tô pronto pra reagir Ai, meu Deus O que eu faço agora? Zap! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu trouxe ele O Arnaldinho é todo seu Vai trair seus novos amigos Igual traiu a mim Muito bem Nunca foram amigos Eu só precisava deles mais um pouquinho Até fez ele acreditar que não tá preso Pera, como assim? Isso não era um plano pra enganar o Zap? Como assim? Você me enganou? Eu te disse Eu tenho meus segredos Você me traiu! Você mentiu pra mim! Eu te disse, Arnaldinho Eu nunca gostei de você Depois de tanto tempo Eu vou tomar o seu lugar nesse mundo E pra provar que eu não tô de enganação Tem outros dois ali atrás Esperando pra ter uma chance Esperando pra ter uma chance de te pegar Como assim? Ai, meu Deus Eu não acredito, Gustavo Que você me traiu Bem que os meus amigos me avisaram Eu não acredito Que depois de tanto tempo Depois de tanta coisa Vai acabar assim Com uma traição Eu sabia Que eu nunca deveria ter acreditado Em você Em um hater Então, Zap Você vai me deixar a máscara, não é? Você vai ser leal a mim Como eu fui leal a você agora Mas é claro Que não Você não é mais útil para mim Sim, eu quero sim Mandar o Arnaldinho para outra dimensão Mas primeiro Eu preciso pegar na máscara Eu não acredito nisso Muito obrigado por ter me trazido de volta a esse mundo Mas você agora não é mais útil para mim Eu não preciso mais de você Por que você tá fazendo isso comigo? Adeus, Gustavo Não O que você fez com ele? Agora Ele está em outra dimensão E sou só eu E você Eu só não acabo com você agora Porque eu preciso do poder da nova máscara Aonde tá essa tal máscara? Esse outro Gustavo aí Que sabia onde ela tá Como você mandou ele para outra dimensão Eu acho que não vai ter como Você colocar as mãos nela Você não sabe Ou não quer me dizer? Não sei Onde essa máscara tá Mas Sei lá Pergunta pro Gustavo Que você Mandou ele embora Ah Eu vou achar ela por bem Ou por mal Você não imagina o tanto Que eu evoluí Nesse tempo Que eu fiquei em outro mundo Estou mais forte do que nunca E vou achar essa máscara Com ou sem você Eu não acredito Esse zap Não deve ser o Enaldinho da outra dimensão O Enaldinho Mesmo que da outra dimensão Nunca fare o que ele fez Com o Gustavo Enaldo 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 Eu tô indo Enaldo Eu vi tudo, velho Meu Deus, deixa eu soltar Deixa eu soltar Solta ele Solta Você não tá bem? Como é que você tá? Tá tudo bem? Cara Você tá com sede? Vocês viram o que aconteceu? Eu vi Lógico que eu vi, mano Ele tá por aqui ainda, né? Aquele Gustavo me traiu Que nem vocês me falaram Eu sabia Eu falei com você Pra gente não confiar nele Mas cara Isso nem importa mais Porque ele não tá mais Entre nós Meu único medo É que O zap só não fez a mesma coisa comigo Porque ele ainda não colocou as mãos na máscara Se ele colocar as mãos na máscara Eu não consigo mensurar o poder dele E eu não sei o que ele pode fazer Mano, mano Mas isso é de boa Porque ele nunca vai descobrir Que a senha é tipo 5, 9, 2 Ele não fala isso O zap foi embora Mas a gente não sabe Só não pode escutar É A senha é 2, 8 5, 6, 4, 20 Eu acho que a gente A gente vai embora E tudo que eu quero É esquecer Isso que eu acabei de ver Vamos rápido Deus do céu Então essa é a senha? Eles são tão ingênuos Ai, velho Ui, deu certo Deu certo nada, cara Adeus, mano Ele já foi uma hora agora Você já pensou Que o Enaldinho Da outra dimensão Tá agora solta E sabe o que ele mais quer? Tomar o meu lugar nesse mundo Eu não faço a menor ideia Do que ele pode fazer Eu não faço a menor ideia Do que ele quer E mano Um monte de coisa mudou Desde que ele foi embora Antes, quando a gente falava O nome zap Pum Ele aparecia Agora Eu não sei Porque ele não aparece Ou não está aparecendo Por algum motivo E pior Ele fez alguma coisa Algum tipo de poder Que fez simplesmente Puf O cara sumir Ó, vamos ser positivos Tá? Às vezes Ele não vai encontrar máscara Vai arrumar outra coisa Pra fazer Vai querer voltar Pro mundo dele A gente tem que pensar positivo A gente não pode ficar também Só que agora Lamentando até ele aparecer E fazer alguma coisa Relaxa Pode ficar tranquilo Ah, que você tem razão Eu acho que o zap nunca vai Conseguir colocar as mãos na máscara Ainda mais Com a senha do cadeado Escondido igual tá Pois é, mano Não tem jeito Não tem jeito A gente trancou Escondeu Ele não faz nem ideia De onde tá Entendeu? Eu acho que eu preciso relaxar E viver a vida Eu não posso parar a minha vida Por conta disso Esses meninos Acham que me enganam Esse esconderijo É patético Com os poderes Malignos dessa máscara Eu com certeza Vou conseguir derrotar o Rinaldinho E mandar ele Pro meu mundo Tomando assim A posição dele Aqui na terra E agora O Rinaldinho da outra dimensão Com o poder da máscara Vai conseguir mandar O Rinaldinho deste mundo Para a outra dimensão Isso Só o futuro Girar